Aviso, dublagem de qualquer jeito, não recomendado pra crianças. Benjamin Pepe, Havaí, aí fomos nóis! Parte 2! Ainda naquela noite... Bom, o pescador disse que a ilha é essa, então vamos em frente. Parece meio deserto que tô aqui. Sim, mas deve ter algum tipo de chalé, cabana ou alguma coisa parecida. É num lugar assim que a Diana deve estar. Olha só, Pepe, ali tem uma trilha aqui. Já estou vendo o que estamos procurando. Só que fica do outro lado. Uau, vamos ter que usar os cabos pra atravessar. É o único jeito, ou pelo menos o mais rápido. Não podemos perder tempo procurando uma trilha. Lisa, aqui tem coisas que a gente pode usar pra atravessar a tirolesa. Veja só, tem rondanas, mosquetões e até hornês. É, mas não estão montados pra uso. Deixa comigo, vamos improvisar. Ai meu Deus, prefiro procurar uma trilha. Nada disso. Vamos nós dois, se segura aí. Minutos depois... Isso é legal demais, sente sua brisa. Meu Deus, 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 meu Deus. Isso é perigoosoouou. Fica calmo e curte a vista. Epa, como a gente vai frear? Não tem uma barriga no cabo que a gente vai chegar ao chão antes do final do cabo. Ótimo! É assim? Ai, 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 ai! Pelo menos eu amorteci sua quieta. Agora vamos para aquela cabana logo. Ok, vamos. A Diana deve estar lá dentro! Eles estão tão confiando que nem colocaram nenhum vigia. Eles não são exatamente bandidos. Só estão querendo ganhar a competição! Vou abrir esta porta num minuto! Fica aí fora vigiando se chegar alguém, tá? É o grito. Não, só avisa baixinho. Diana! Quem é esse cara? Diana, acorda, Diana. Ah, que? Pepe? Esse cara não tá vendo que eu sou guardião dela, meu? Vem, a Lisa está lá fora. Nós vamos te levar de volta pro hotel. Primeiro, vou tirar toda essa sujeira de você. Só te deram banana e maçã pra comer, foi? Pepe, atrás de você! O quê? Agora eu te peguei, seu Gabriel Medina de Araque. Poc! Uau! Aí! Toma, seu covarde. Bem feito. Vou aprender a não bater no namorado da minha amiga. Poxa, você me salvou mesmo. Obrigado, Lisa. Ele escorregou sozinho, mas tá valendo. Tá valendo e muito. Desde que eu saí logo daqui. Oi, Lisa. Ai, amigo, você está bem. Vamos ter que sair logo daqui. Desse havaiano aí pode ser um gatinho. Mas não fui com a cara dele. Estou bem sim, amigo. Obrigada. Fiquei muito preocupado. Se não te encontrasse logo, eu já ia entregar a competição pro Mansur. Não precisa mais fazer isso. Você tem aqui ganhado aquele maluco. Vou querer ir com vocês. Não me esquece aqui. Já que você está salva, vamos logo sair daqui. Não sabemos como o Mansur Mamid vai reagir quando não ver mais você lá. E esse gato aí? Vou dar de presente para o herói que veio me salvar. Benjamin Pepe, eu vou te pegar ainda antes da competição. Volta aqui. Volta aqui. Mas o surfista número dois está falando sozinho. Pois o trio de aventureiros já chegou ao cais, onde encontram vários automóveis náuticos à sua disposição. Mas só tem dois lugares aqui. Entra lá, Diana. Eu vou pensar em alguma coisa. No caso, vocês vão. Eu vou depois. Nada disso. Vemos juntos e vamos sair juntos daqui. A Lisa está certa. E vê se anda logo, porque o Mansur está vindo aí. Beleza. Liga os motores, Lisa. Já sei o que eu vou fazer. Isso aqui vai ser demais. Vamos logo, Pepe. Eu vou te pegar, Pepe. E aí você vai deixar de existir. Estou morrendo de medo. Vem me pegar, o segundo lugar. Que nome cheirável. Não vai conseguir fugir de mim. E assim a aventura prossegue. É isso aí. Dá-lhe, Pepe. Seu exibido de uma figa. Vou te alcançar rapidão e... Essa não. O motor está parando. Está sem combustível. Estou muito longe do cais. Droga. Sabe de que alguma forma ele olhou antes de pegar os skis. Ficou sem gasolina aí, Mansur? Afinal, vai começar daqui a pouco. Vê se não atrasa. Já está começando. Vem logo. Está morrendo. Está morrendo. Caramba. Que pique. E na soma das notas até aqui, o surfista do Brasil já está em primeiro lugar na grande final da bateria de Ronuno. O que, somando-se a ausência de Mansur Mamet, já coloca Benjana em Pepe como campeão do campeonato mundial de surf. Que manobra incrível. Esse é meu amor. Agora é só esperar as notas dos juízes. Campeão. Campeão. Meninas. Vamos comemorar. Parabéns campeão. E obrigada. Meu querido irmão está se recuperando, mas finalmente conseguiu enxergar o lado bom da vida. Ele desistiu da ilha e disse que vai ser honesto quando voltar a competir. A Carla é gente boa. Eu já sabia que ela é uma das nossas. Vocês salvaram o meu irmão e a minha ilha. Não é de que. A vida é só natureza, amor e alegria. O resto é só onda. Agora é minha vez. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Alan Silva. Branca Pod. Dia Morningstar. Bruno M. F. Müller. Bruno Ribeiro Ferfer. Caio Pires. C. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. D. D. Thiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fio Ionega. Fuiogui. Gabriel Velho Rocha Lemos. Guilherme Pupi. Guilherme Venaccio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Eito Quirino. H. O que pós fabelado. Homem em paz. Landerino. Lucas Vasconcelos. Lindo do Péu. Lombardo Flávia. Luiz Felipe Guimarães. Lusca. Marro Rita. Mr. Kibbo. Mara Gordinho. Nina Anderson. Rick Wolf. E. Mauveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipinho Leão. Avelma. República toca pro pai. Zara Vida. Satsun Plane. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lacados. Valdete Castro. Victor Rezende. Will Favelado. Ah, ah, ah. E Yuki Sparks. J3t Minus. Ei, aqui é o Luan e eu abri uma pós, né? A pedido de muitos é pra quem quiser dar uma forcinha aí numa pós. Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essa dublagem é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço. Agradeço a todos. Agradeço a todos.